Bom, a gente teve essa divulgação da pesquisa Reuters Ipsos, isso realmente acho que pode balançar um pouco o cenário. Primeira vez que a Câmara fica à frente de Trump, Biden não ficou em nenhuma das outras pesquisas realizadas. Queria que você avaliasse então esse resultado, se muda a estratégia do Partido Republicano, dos democratas, em relação a essa campanha, todo esse trabalho que vem sendo feito. De agora até o término das convenções dos democratas, que acontecerá no dia 22 de agosto, eu acredito que teremos muitos ensaios e pesquisas que apontarão o humor do eleitorado. Aqui nos Estados Unidos, a corrida eleitoral não é exclusivamente majoritária, porque ela tem a eleição por estado. E nós temos que ver como vai ser a performance da candidata nos estados pêndulos, que são os estados que historicamente mudam de opiniões entre republicanos e democratas. Nós não podemos nos esquecer que na primeira eleição, onde o presidente Donald Trump foi eleito, ele teve menos voto do que a candidata Hillary Clinton. Mas, de acordo com as regras norte-americanas, ele foi o vencedor. Então, na minha opinião, o que vai determinar é a performance da candidata Câmara nos estados pêndulos.